ORIGINAL 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 ABONE Então, nós temos um grande projeto para criar um grande projeto para permitir a cultura Então, quando eu vim aqui na Ipsa, eu sempre vou falar sobre o gueto, todo mundo é internacional. E agora eu vou falar sobre como é o país. Eu sempre vou falar sobre o projeto que eu tenho aqui, eu tenho que ter um apoio. Eu tenho que ter um apoio, porque eu tenho que ter um apoio no cinema, Mas todos os projetos que nós estamos colocando no cinema para poder fazer o Congo uma verdadeira placa para o cinema atualmente, na África e em todo o mundo. Hoje, nós sabemos que há muito talento em África e no Congo, mas sem minimizar o trabalho que já está feito atualmente. Nós sabemos que esse trabalho não é exportado como se deve. Então, o objetivo agora é de poder ter uma synergia com os Estados Unidos como o Soleil, na Europa, como eu. Nós mudamos um pouco em todo o mundo para poder ter todos os comedores que estão no mundo. Não apenas os comedores, os realizadores, os coordenadores, todos os que estão no métier que está no cinema. Nós precisamos de vocês para poder fazer esse projeto. Aqui é Soleil Diva. Eu represento o Congo dos Estados Unidos. Eu sou um produtor, um diretor, um cantor, um escritor, um escritor. Eu, basicamente, faço tudo. Então, basicamente, você ouve o que Mamo Benedicte disse, e você ouve o que Pacha Bey disse. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto